Está repercutindo nas mídias em São Paulo algo muito grave a respeito de um deputado, pastor evangélico, do Republicanos, onde uma deputada se sentiu ameaçada e também se sentiu menosprezada por esse deputado e está representando ele por injúria racial. Eu quero que você preste atenção no relato desta ex-esposa de pastor, que vai falar um pouquinho a respeito de como está repercutindo essa questão lá em São Paulo. A questão desse, se não me engano, ele é o presidente da Câmara dos Deputados lá em São Paulo e ele ouve uma grande confusão, está na mídia. Inclusive, no próximo vídeo eu vou trazer a notícia aqui para vocês estarem por dentro de tudo. Então, vamos ao auge desta ex-esposa falando. Olá Marcelo, tudo bem? Aqui é a ex-esposa de pastor que já mandou diversos relatos para o seu canal e assistindo ao seu último vídeo falando sobre política eu venho trazer um relato sobre um escândalo que aconteceu aqui em São Paulo na LESP. Para quem não sabe, a LESP é a nossa Câmara de Deputados Estaduais e Vereadores aqui de São Paulo cujo presidente, o Wellington Moura, do Republicanos, é pastor da Igreja Universal e presidente da Câmara de Deputados Estaduais e Vereadores. E durante uma sessão na LESP, ele e também um outro deputado estadual, pastor da Igreja Universal de Marci Santos, ofenderam a deputada do PSOL, a Mônica Seixas. O que foi que aconteceu? Estava tendo a sessão, ela estava defendendo a pauta pelo público que ela foi eleita da gestão sobre assuntos LGBTQIA+. E no momento de Marci falou para ela, cala a boca sua louca. Chamou ela de louca na frente dos demais deputados lá em plena sessão. Ela exercendo o direito dela, como uma mulher eleita legalmente, pediu a palavra ao presidente da mesa, que é o Wellington Moura. E aí o Wellington Moura falou que colocaria um cabresto na boca dela e que nunca mais ela falaria. Então assim, aqui a gente vem tratar, nesse relato, não de falar direita ou esquerda ou quais pautas são defendidas pelos deputados, pelos vereadores aqui em São Paulo. Não é essa a questão. A questão é que esses homens são eleitos por você, obreiro, pastor, membro, entender evangelista. É por vocês, são vocês que elegem esses homens. E olha a postura deles ao falar com uma autoridade, porque ela é uma deputada, ela foi legalmente eleita, ela tem os seus direitos enquanto deputada. E eles falando de fórmula de trúxula, tentando tornar o plenário da Câmara como se fosse uma extensão da igreja. Porque eles estão acostumados a falar com pastores, com esposas, com obreiros, com os evangelistas, com os jovens. Então eles acham que as outras pessoas devem total reverência a eles como se eles fossem Deus. e é esses homens que vocês têm elegido. Aí na época de campanha vai rodar as igrejas, vai dizer que vai orar pela família, entendeu? E é tudo truque, sério truque, pra o número do deputado ficar gravado, entendeu? Por que quando não é época de campanha ele não roda as igrejas? Por que quando não é época de campanha ele não vai visitar as igrejas, fazer visitas missionárias, ajudar o povo daquela região? Entendeu? O político da igreja não faz nada por ninguém. E o povo aí da IURG sabe, sabe muito bem. Entendeu, Marcelo? Então assim, o que as pessoas não sabem é o plano de poder que o Edir Macedo tem. Ele quer ocupar cada vez mais espaço dentro da política. Então assim, ele chamou a mulher de louca, que foi o Edir Macedo Santos, extremamente amiguíssimo do clodomir, das festas no sítio, entendeu? aqui e tudo, das bebidas, das bagunças, entendeu? E o outro é o Wellington Moura, que ficou muito tempo no Brás, cuidou da evangelização. Então assim, eu acho que eles devem tratar as esposas deles assim, né? Porque se ele grita com uma desconhecida, manda a mulher calar a boca, ou fala que vai colocar um cabresto na boca dela, chamou ela de jumenta, entendeu? É o que deu a entender, chamou ela de animal, entendeu? Como tratar nenhum animal. Então nenhum animal deveria ter um tratamento desse, né? Não é o certo. Então aqui a questão não é nem, não ter o pauta de esquerda ou direita, entendeu? Porém, o que a gente analisa aqui, é a situação, é a forma com que uma deputada foi tratada diante dos demais deputados, numa sessão da Câmara, na frente de todos. Então isso aqui foi vinculado, não é fake news, tá? Renato, Adilson, entendeu? Júlio, todos vocês que vêm aqui no canal, assistir as denúncias, entendeu? Saber o que tá rolando por aqui, entendeu? Adivinhe qual foi a única televisão que não vinculou o assunto. Ah, é corre. Claro, porque pra eles não é colivente, né? Expor a situação. De repente, eles inventam lá um jejum de Daniel, alguma coisa, pra tapear o povo, e o povo vai acreditando. Então é nessas pessoas que você tá votando, você tá jogando o seu direito de cidadão no lixo. Então, assim, não seja massa de manobra, seja uma pessoa com um cérebro pensante que Deus te deu. Quando você for votar, vote com consciência, analise a candidatura, veja quem é a pessoa, entendeu? Quais são os projetos, o que ela fez quando ela estava lá? Você é quem manda. Você é quem deve ser respeitado. Entendeu? Só que dentro da Igreja Universal, eles não têm respeito por ninguém. E aí, quando eles se estendem, né, para o poder público, eles acham que têm o mesmo direito de falar com as pessoas assim. Então, assim, não é fake news, tá? Saiu no G-Show, saiu no site da UOL, saiu em todos os sites aqui em São Paulo, saiu no Jornal Hoje, foi vinculado em várias mídias. Eu sou universitária e no curso onde eu estou aprendendo, né, enfim, estudando, esse foi assunto, foi tratado, entendeu, na aula de ética essa semana, esse assunto, entendeu? Sobre que é inadmissível, entendeu? E a deputada, né, a deputada Mônica Seixas, ela fez um pedido, sim, entendeu, que o Conselho de Ética tome uma postura, tanto com Gilmarci Santos, quanto com Wellington Moura, que foram extremamente desrespeitosos com ela. Então, o que eu tenho pra falar pras pessoas é acordem, parem de ser massa de manobra, sejam pensantes, seres pensantes, inteligentes, quanto mais racional você for, menos as pessoas vão te manipular. Eu vivi dentro do sistema, Marcelo, por mais de nove anos, ao todo, dezenove, então eu sei muito bem como é que funciona, principalmente em época de campanha, que eu vou falar numa outra parte do relato, tá bom? Que Deus te abençoe, abençoe a todos que estão ouvindo esse relato, e que vocês abram os olhos, abram os olhos, as provas estão aí, hoje ninguém fica mais enganado, fica se quiser, porque existem provas, hoje tem as mídias, hoje eles não conseguem mais tapear aqueles que não aceitam mais serem feitos de idiotas, tá? De bestas. Um abraço a todos, Marcelo. Tá aí, quero que você comente a respeito do que você acha, o que você pensa, e fique ligado que no próximo vídeo eu estarei colocando, lendo aqui pra vocês, a repercussão do caso nas mídias aí de São Paulo, no Brasil, enfim, eu quero que você preste muita atenção, nós vamos ler, se possível, colocar algum trecho de alguma fala dos deputados, e eu quero que você comente o que você pensa, o que você acha, porque aqui não é o que eu penso, não é o que eu acho, eu tenho a minha opinião e você tem a tua, então comente o que você pensa a respeito desta situação, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, Tchau, Tchau,